Música A minha vida eu me pego Nas tuas mãos me aceito Pra te exaltar Amor Eu te contarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores pois Tu és altíssimo Te reparei a ti, ó Deus Com meu viver Cantarei, contarei As tuas mãos me aceito Te reparei a ti, ó Deus Com meu viver Te reparei a ti, ó Deus Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.